Ele me amou, Ele me amou, Ele me amou Ele me amou, Ele me amou, Ele me amou Hoje eu só vejo a hora Desceu o pó maravilhoso Ele é o que ele me quer Ele me atorou Ele me ama Ele me atorou Ele me atorou Ele me ama Ele me atorou Ele me ama 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 E eu vou te surpreender, e eu vou te dar a chance E o meu olhar se passa, me ataca, me ataca E eu vou te dar, e eu vou te dar, e eu vou te dar E eu vou te dar, e eu vou te dar E eu vou te dar, e eu vou te dar, e eu vou te dar E eu vou te dar, e eu vou te dar, e eu vou te dar E eu vou te dar, e eu vou te dar, e eu vou te dar E eu vou te dar, e eu vou te dar, e eu vou te dar E eu vou te dar, e eu vou te dar, e eu vou te dar E eu vou te dar, e eu vou te dar, e eu vou te dar E eu vou te dar, e eu vou te dar, e eu vou te dar E eu vou te dar, e eu vou te dar, e eu vou te dar E eu vou te dar, e eu vou te dar, e eu vou te dar Oh, 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 oh Ele me amou Ele me amou Ele me amou Ele me amou Será que você entendeu? Oh, 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 oh Ele me amou Ele me amou Oh, oh, oh Ele me amou 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 Amém. Amém.